Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que conselha tua graça e te dê paz Receba isso hoje e amém 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 Se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que eu venho até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que eu venho até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que eu venho até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos 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 teus filhos E de dia, e de noite, com a terra, e de salida E de salida, e de salida E de salida, e de salida Música 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 Música